Eu não consigo entender O que eu fiz pra merecer O rei que homem se tornou Os meus pecados suportou Seu nome é Emmanuel O rei dos reis é o Senhor Num gesto simples de amor Num jovem de triunfo Bendito é o rei que vem Que vem em nome do Senhor Toda a terra canta ao Messias A morte não pôde meter O sangue derramado foi Ao terceiro dia ressuscitou Seu nome é Emmanuel O rei dos reis é o Senhor Num gesto simples de amor Num jovem de triunfo Bendito é o rei que vem Que vem em nome do Senhor Toda a terra canta ao Messias A morte não pôde meter O sangue derramado foi Ao terceiro dia ressuscitou Que vem em nome do Senhor Que vem em nome do Senhor Que vem em nome do Senhor Yeshua Yeshua Glória seja um rei Glorioso e salvador Yeshua Yeshua Glória seja um rei Glorioso e salvador Yeshua Yeshua Glória seja um rei Glorioso e salvador Yeshua, Yeshua, Glória seja ao Rei, Glorioso Salvador Yeshua, Yeshua, Glória seja ao Rei, Glorioso Salvador Yeshua, Yeshua, Glória seja ao Rei, Glorioso Salvador Bendito é o Rei que vem, que vem em nome do Senhor Toda a terra cantar ao Messias A morte não pode lutar, o sangue derramar foi Ao terceiro dia ressuscitou Jesus, Yeshua, Yeshua, Glória seja ao Rei, Glorioso Salvador Jesus, Yeshua, Glória seja ao Rei, Glorioso Salvador Jesus, Yeshua, Glória seja ao Rei, Glória seja ao Rei Obrigado.